Ainda com Timária Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão Que em minha porta bate E eu, para, para, para Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo nessa sombra Pois nela eu vejo meu passado E na parede do teu quarto Ainda está o meu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão Que em minha porta bate E eu gostava tanto de você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você O que é isso?